E agora você vai conhecer um pouco do Super Happy Hour, que só tem aqui na Expresso Vem comigo Estou aqui no Super Camarote da Expresso Afinal de contas, a Expresso tem 3 camarotes Para 20 pessoas Virem curtir, super privê As super festas que a Expresso tem para você Quer reservar seu camarote? Quer saber de todas as novidades que a Expresso tem? Todas as bandas, os DJs? Acesse o nosso site expressoblumenau.com.br E aí você vem pra cá Curtir o que há de melhor Aqui em toda a Santa Catarina A Expresso Blumenau E aí você vem pra cá E aí você vem pra cá E aí você vem pra cá Vê já t-vê que já t-vê que já t-vê que já t-vê que ainda sede Vamos lá. E nós estamos voltando aqui no segundo bloco com mais um pedaço da entrevista com o Juliano Borges Mendes. E a gente está falando da cervejeria Iceman, da criação e agora da história da cerveja. A gente estava falando no bloco passado sobre os primeiros cervejeiros, que eram os padres. Vamos voltar um pouquinho a esses assuntos. Quer dizer que os padres começaram com a criação, com desenvolvimento da cerveja? A cerveja tem oito mil anos. Oito mil anos. Oito mil anos. Ela não foi criada, ela não foi inventada, ela foi descoberta. Aconteceu. Quando o homem deixou de ser nômade, começou a se estabelecer, estabelecer a cidade e plantações. Ele começou a plantar cereais, trigo, cevada. E aí ele fazia a colheita e deixava essa cevada ao ar livre em recipientes grandes. E aí choveu, essa água umedeceu a cevada, transformou o amido dentro da cevada em açúcar. Bactérias, leveduras selvagens que estavam no ar atacaram esse líquido, fermentaram e alguém bebeu. E ficou feliz com o resultado. Gostou do resultado, né? Há oito mil anos atrás. Há oito mil anos, né? Meio levinho. É. Aí a cerveja foi descoberta. Aí ela foi evoluindo, evidentemente. Foram fazendo durante muitos anos sem entender o que estava acontecendo. Sim. Mas aí, pela Idade Média, os padres começaram a produzir cerveja para vender e para se sustentar. Sustentar os mosteiros, os monastérios e bancar as obras sociais deles, né? Então a cerveja era fonte de renda, era uma das fontes de renda de vários mosteiros, monastérios. Interessante. Então os padres muito estudiosos, eles que desenvolveram a técnica, eles que aperfeiçoaram a técnica, eles que foram aprendendo a fazer com mais qualidade. Eles que criaram, começaram a criar escolas e cervejeiros. Hoje as escolas, as mais tradicionais do mundo, eram antigos mosteiros. Então eles desenvolveram as escolas, criaram as técnicas e os manuais. Então os padres têm uma importância muito grande na existência da cerveja hoje, né? E pulando já no tempo, já seguindo já com o tempo, hoje os principais cervejeiros são de que países, principalmente? Existem três escolas tradicionais, Alemanha, Bélgica e Inglaterra. São os três, são os três que têm a origem da fabricação da cerveja, que aperfeiçoaram, que vêm fazendo há centenas, milhares de anos. E que têm uma cerveja, a bebida principal do país, a alcoólica, né? Se for para a França e para a Itália, já seria o vinho, mas nesses três países a cerveja é a bebida mais consumida. Tem a República Tcheca também, né? Então essas quatro famílias. Então eles fazem cervejas maravilhosas. Mas alguns países mais novos, como por exemplo os Estados Unidos, assim como eles fizeram com o vinho também, começaram a se interessar e começaram a fazer cervejas especiais também. Então hoje é um novo mundo da cerveja, mas fazendo cervejas de altíssima qualidade. Verdade. E Juliano, falando agora de empreendedorismo, para a gente entender, o Juliano desenvolveu também há algum tempo. Quanto tempo já o Pub? O Pub tem um ano e meio, mais ou menos. Quase dois anos. Um Pub na cidade de Blumenau, um restaurante italiano e um sushi. Falar de empreendedorismo com você é abundante, né? Porque você é empreendedor nato. De onde surgiram as ideias? Buscou na Inglaterra? Buscou na Itália? De onde veio essa ideia? E por que os nomes? Seguindo de novo o mesmo sistema de qualidade, é por isso que tem crescido tanto os teus mercados? Começando de trás para frente, sem dúvida. A mesma obsessão por qualidade que nós tínhamos na cervejaria, nós temos os restaurantes. Às vezes é difícil para algumas pessoas entenderem que um restaurante novo, a dificuldade, como é difícil implantar um novo restaurante e quanto tempo ele leva para ficar redondo. Para deixar de existir problema na cozinha, para deixar de existir problemas no serviço. É um trabalho 100% artesanal e manual. Minucioso. Depende só de pessoas. Não existe máquina em restaurante que substitua as pessoas. Tem lava-louça, mas não tem robô, não tem máquina que prepare a comida. Tem forno sofisticado, mas a preparação básica antes de botar no forno é uma pessoa que faz. Então são procedimentos, rotinas, regras, normas dentro da cozinha que precisam existir e são muito difíceis de implantar. E levam tempo para criar uma cultura. E com a dificuldade de mão de obra que a gente tem hoje, não existe gente para trabalhar, então fica muito mais difícil. Porque a rotatividade é muito grande, a gente não consegue treinar as pessoas. Então leva um certo tempo para colocar a coisa em ordem. Tem um tempo de aprendizado, um tempo de erros, de acertos. Vai ajustando, vê o que os clientes gostam, não gostam. Vai tirando, vai colocando, vai testando as coisas. Então, mas aquela mesma determinação para fazer o melhor possível continua. A ideia de fazer restaurante surgiu porque com a venda da cervejaria em 2008, aí a gente precisava fazer outra coisa, precisava trabalhar. E aí a gente pensou muito no que fazer. E durante a cervejaria a gente acabou entrando nesse meio gastronômico, que a gente já gostava, mas que a gente se aprofundou. Nos aprofundamos muito mais e nos encantou muito mais. Os nossos clientes, por ser uma cerveja especial, eram restaurantes bons, de qualidade e no Brasil inteiro. Então a gente viajava muito para São Paulo, para Porto Alegre, para Curitiba, para Brasília, para o Nordeste, para Florianópolis e mesmo em Blumenau. Os melhores restaurantes eram os nossos clientes. Então a gente aprendeu muita coisa com esses nossos clientes. Ficamos amigos e alguns próximos. Mas a gente viu muita coisa legal, muito conceito novo, muitas ideias, boas ideias, maneiras de execução da comida, forma de serviço. Vimos muita gente dar errado. Muito bar ou restaurante novo abrir com um projeto maravilhoso, bonito, mas não deu certo, fechou. Então a gente aprendeu enxergando também esses erros. Mas basicamente a gente via que Blumenau estava um passo atrás. Blumenau parou no tempo. Em termos gastronômicos, parou no tempo. Eu tenho ido muito a restaurantes em Joinville e a gente percebe uma diferença. Joinville evoluiu muito. Evoluiu muito na parte. Muito mais do que Blumenau. Não vamos nem falar de Curitiba que está muito acima, mas Joinville já está acompanhando o ritmo. Blumenau está começando agora. Começando agora. Agora tem um conjunto de pessoas aí que tem feito coisas diferentes, está evoluindo, mas Blumenau parou realmente no tempo, não evoluiu. Os mesmos pratos servidos em Blumenau há 30, 40 anos. E uma cidade turística, né? 30, 40 anos, continuam sendo servidos há 30, 40 anos. Forma de preparar os molhos de uma maneira, não é mais a maneira adequada ou correta hoje em dia. Continua sendo, continua em prática. Então, uma série de coisas diferentes. E principalmente no serviço. Porque eu não sei se sabe, mas pesquisa, o cliente valoriza mais o serviço do que a comida. Mais serviço. Num restaurante, né? Mais serviço do que a comida. Mais serviço. Então a gente veste muito em treinamento. A gente contrata empresas de São Paulo que treinam os melhores restaurantes de São Paulo e que treinam o nosso pessoal. Então, a gente veste muito nisso. Eu quero deixar um abraço aqui para o João. Nós fomos atendidos por ele no Iuso. E realmente é notório quando vocês dão treinamento para o atendimento. Que é fantástico. O João nos atendeu muito bem. Bom, obrigado. Vou repassar para ele. Então, tá bom. Então, a gente viu muita coisa legal. Então, a gente achou que em Blumenau tinha espaço para começar a mudar e começar a ter alguns conceitos diferentes de comida, de serviço. Tem um público específico para isso, né? Tem, tem, sem dúvida. Não é muito grande. A maioria das pessoas está habituada com aquilo que tem e até leva um susto quando encontra alguma coisa diferente. Então, a situação é igual à época da cerveja. Todo mundo está acostumado com... Ninguém estava insatisfeito com o que tinha no mercado de cerveja. As pessoas estavam satisfeitas. Estavam acomodadas. Aí apareceu uma coisa nova, cervejas mais saborosas, algumas mais fortes. Muita gente estranhou bastante. E aí vai um tempo até as pessoas assimilarem a ideia, né? Tem até uma pessoa, me lembro, uma pessoa conhecida na cidade que falou para mim, que história é essa de ficar fazendo cerveja isso, cerveja aquilo? Cerveja não é cerveja? Arroz não é arroz? Feijão não é feijão? Então, pô, cerveja é cerveja. Aprendeu alguma coisa ao longo desses anos essa pessoa. Espero que sim, né? Legal. A gente volta no próximo blog com mais um pouco de conversa com o Juliano Mendes para falar um pouco mais dos empreendimentos gastronômicos da cidade. Fique aí com a gente e a gente volta lá.